Pronto. Pessoal do grupo, boa tarde. Estou aqui no Bar Colonial, atrás do Praia Clube. Esse vaiço aleiro com esses indivíduos aí, entendeu? Falando que está preocupado com o Vaz das Flores. Olha o que eles fizeram com a nossa água aqui atrás do Praia Clube. Olha, está bastante da Vaz das Flores, aqui desperdício. Eles não cuidam nem disso aqui, que está falando que vai cuidar das Vaz das Flores. Eles estão querendo cuidar do interesse dos empresários de contagem, entendeu? Eles estão querendo cuidar do bolso deles, estão querendo acabar de ficar rico. Esse vaiço aleiro, quando foi para o meio ambiente, já foi com o pensamento de fazer falcatrão, que são articuladores de falcatrão natos de contagem. A população de contagem tem que ver isso aqui, e tem que mobilizar para poder parar com essa cachorrada. Pode de noite essa água aí, viu? Fala aí, chapéu, um pouco aí. Essa água aqui, tem muitos anos que a gente passa aqui, que a gente faz serviço nessa região aqui. E tem muito tempo, está vendo, que essa água nasce aqui, está vendo? E corre no asfalto afora aí, está vendo? Essa é a nascente aqui da Vaz das Flores, está vendo? Olha para você ver que bacana. Deixaram vir tudo, acabar com tudo. Olha como é que ela corre aqui na beirada da rua aqui, em cima do asfalto. Está vendo? Então, quer dizer, o poder público não cuida nem do que tem que fazer. Eles estão inventando é moda, eles não cuidam nem do que já tem, está vendo? Eles querem acabar com tudo, encher o bordeiro de dinheiro, escambar de vagabundo aí, e deixar a população aí só cheirando esgoto. É só Deus para ter misericórdia de nós e contagem. Agora até o nosso ar que nós respiramos, eles querem roubar, eles querem roubar a nossa água, querem roubar a nossa saúde, querem roubar tudo, querem roubar o pessoal da filha, querem... Eles querem acabar com o contagem. Nós temos que ir embora e largar contagem para aí vai isso, aleira e companhia. Que não tem base, não tem ideia. Então, eu estou revoltado com essa contagem. Gente, olha, olha aqui. Chega da viga muito grande. Olha isso. Aqui dá uma vermelha para a boa, quer ver? Não, só que aqui, pode vir, pode vir aí.